Assim, ó, fica legal? Assim fica foda, né? E se eu gravar o vídeo assim? Você acha que tô bonita, coisa? Não olha pra mim como se eu fosse uma idiota. Não é porque eu sou que você tem que me tratar dessa forma. E aí? No vídeo de hoje eu queria falar sobre os livros de mistério, terror e suspense, coisas assim mais macabras e que tem alguém, algum crime e alguém ter resolvido e umas coisas desse gênero. Acontece que eu fiz uma enquete no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá se você quiser, né? Não é obrigado, né? Então eu selecionei aqui alguns livros, na verdade são uns oito, nove livros, quase dez livros, porque é um tema que eu gosto muito de ler e apesar de eu ter lido, tipo, bastante livros, eu ainda acho que não é o suficiente. Então essa daqui vai ser a primeira lista, eu espero ler muito mais pra vir aqui com uma segunda lista fudida pra vocês. Eu acho que é um pouco difícil encontrar um livro de terror suspense e macabro que seja realmente legal, que te prenda ali, te dê medo e não deixe de ser idiota. Porque eu acho que é muito complicado, né? Porque às vezes quando o negócio começa a ser idiota, você descarta tudo, tudo, entendeu? Então assim, é muito difícil. Antes disso, eu só queria pedir pra vocês deixarem o seu like. Se você não se inscreve nesse canal, se inscreve aqui pra receber as notificações se você gostar de mim, se gostar do vídeo, do tema. E é isso aí, tá? Vamos ser amigos! O primeiro livro que eu gostaria de mostrar pra vocês é Bom Dia, Verônica, que o meu veio nessa edição maravilhosa, que é escrito Bom Dia, Beatriz. Dá um ligeiro cagaço, né? Confesso. E é o Bom Dia, Verônica, o livro da Darkside. É, a Darkside escreveu, não é Beatriz? Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. É uma escritora brasileira que tem um pseudônimo de Andrea Kilmore, então assim, você não sabe nada sobre essa escritora. Isso dá um pouco de cagaço, porque você não sabe realmente quão ficção é essa história e quão verdade é. E aqui a gente tem a Verônica. A Verônica é uma secretária de polícia de São Paulo. E acontece que uma mulher vai lá, é, prestar, acusar um cara de ter, tipo, extorquido ela, enganado ela e estuprado ela. Acontece que o delegado lá não acredita e essa mulher se joga da janela ali do prédio da polícia. E a Verônica, ela fica, meu Deus, vamos investigar essa mulher. Porque ninguém quer investigar o caso da Verônica, o caso dessa mulher, você sabe que as coisas no Brasil não funcionam direito, como deveriam, a maioria das vezes. Então assim, é muito desesperador. Eu acho que esse é um ponto mais desesperador nessa história, que você não vai ter certeza nenhuma, nenhuma mesmo, de que o vilão vai ser pego. Eu acho que ao contrário dos livros, tipo, os de policial dos suecos, os livros ingleses, é que você sempre vai achar que alguém vai pegar o vilão no final. Agora aqui, como você vai se passar em São Paulo, você vai lendo com 99% de expectativa de que o vilão vai se safar e vai matar todo mundo e todo mundo vai se ferrar, porque assim, é o que acontece no Brasil, não é mesmo? Então aqui é aquela coisa agoniante, porque eu acho que os livros que mais me pegaram são os livros que se passaram no Brasil. Então aqui a gente tem coisa muito, muito pesada mesmo. Paralelamente da história da Verônica, vai ter outra história sendo contada. É de um policial que ele sequestra as mocinhas que vêm do interior do Brasil para São Paulo para ter uma vida melhor. E ele sequestra as meninas e fazem coisas horrorosas com ela. Esse livro ele me pegou muito, porque eu tive muita gastura. Foi horrível, sabe? De verdade. Foi assim, um livro... E eu achei a leitura dele muito válida por se tratar do Brasil, por se tratar de uma cidade que a gente conhece e que poderia ser você, poderia ser sua vizinha, poderia ser eu, uma das vítimas desse livro. Então isso me chocou muito e é por isso que eu indico esse livro. O segundo livro eu não tenho aqui, que é Caixa de Pássaros. Caixa de Pássaros... Caixa de Pássaros me surpreendeu bastante, porque ele vai tratar daquele medo sem mostrar o medo. Então você vai ter medo ali o livro inteiro, você não vai saber do que você está tendo medo, que vai contar sobre o mundo pós-apocalíptico, onde criaturas meio que invadiram o mundo. E quando a pessoa olha para essas criaturas, ela meio que age de forma descontroladamente violenta, então ela se mata ou fere as pessoas ao seu redor e no final acaba se matando. Então você vai lendo a partir da perspectiva do passado e do presente dessa mulher. Ela está numa casa totalmente fechada, blindada assim, e ela tem duas crianças, um menino e uma menina, e eles pretendem sair dali e ir para outro lugar. Então eles não podem ver o mundo exterior, então eles usam, tipo, bandanas nos olhos, e ela criou essas crianças para não ver mesmo, para não depender da visão. Então é aquela coisa totalmente claustrofóbica. Eu acho que aqui o escritor, ele pega bem aquela ideia do Edipo Lovecraft de que o sentimento mais intrínseco do ser humano é o medo, o medo do desconhecido, principalmente. Porque quando você tem alguma coisa, por exemplo, quando o medo tem uma forma, é um bandido, um sociopata, é possível de ser destruído. Agora, quando é uma coisa que você não enxerga, que você não consegue nem ver, então o negócio fica um pouco mais tenso no cagaço, né? Então é aqui que ele vai trabalhar esse livro e eu achei muito interessante. Então é por isso que eu indico para vocês. O terceiro livro é o dos meus livros preferidos do King, que o King, na verdade, ele não consegue me pegar de jeito. Eu já li, eu acho que, quatro livros do King. É pouquíssimo, porque ele deve ter escrito, tipo, uns trocentos milhões de livros. E os livros, eles não conseguem me pegar, eu não consigo ficar com medo. As histórias, geralmente, eu não me entorto muito. Mas o cemitério foi o que me pegou, que ele vai falar muito sobre a morte, sobre a morte de entes queridos, e você aceitar a morte. Então aqui vai ter uma família que se muda para uma nova casa, que fica perto de um cemitério de animais. E esse cemitério de animais é meio, né? Muitas vezes, o primeiro contato de uma pessoa com a morte é quando o seu pet morre, né? Ali era onde as crianças entravam os seus animais de estimação, então, é, já tem aquela vibe diferente. E o que eu gostei muito desse livro foi dessa vibe, foi desse cemitério, foi do mistério todo, e do desenrolar da história. Aqui o King, ele tem aquela coisa de prolongar o livro máximo, então, assim, o livro poderia ser bem menor. Então, se você estiver lendo esse livro gostando, porém, achando meio enjoativo, é normal. Mas o livro é muito bom, o final vale super a pena, e é por isso que eu indico esse livro. O quarto livro eu tenho aqui, graças a Deus, que é Boneco de Neve, do John Nesbo. Não é assim que fala, gente, me ajudem. Esse escritor que a gente não sabe falar o nome, a gente tem um caso de um... de uma pessoa que vai matar mulheres na primeira nevasca, na primeira vez que neva nessa cidade, que é, olha só, em Oslo. Então, assim, é um romance sueco, né? Como a gente vê, então, a gente tem aqui aquele outro mundo, né? Contrário do que acontece aqui em São Paulo. Então, aqui a gente tem locais que, claramente, morre alguém, se morre assassinato, as pessoas já ficam, já vão atrás. Então, assim, a política é totalmente diferente aqui. Então, assim, é muito interessante você ler dois livros de dois países distintos, que acontecem no mesmo tempo, pra você ver como é difícil, né? Então, aqui, tem um cara que mata as mulheres na primeira nevasca, e ele mata de uma forma bem, bem agoniante. Então, aqui tem o inspetor Harry Hall. Ele tem uma série, esse livro aqui faz parte de uma série, mas você não precisa ler nenhum dos livros pra entender o que acontece aqui. Aqui é começo, meio e fim mesmo. Então, aqui ele vai atrás desse assassino do boneco de neve, que vai matar as mulheres na primeira nevasca, e que coisas esquisitas, né? Ele faz. Esse livro, ele tem uma coisa diferente, que é o ritmo dele. O enredo dele vai subir e descer muito desde o começo até o final do livro. Então, assim, você vai ficar ali, assim, de vai acabar, não vai acabar, vai acabar, não vai acabar. Então, é muito diferente. Eu não posso falar mais dele aqui, porque eu tenho medo de dar spoiler. Então, é um livro que eu gostei bastante de ter lido. Então, por isso que eu indico aqui pra vocês. Outro livro que, na verdade, são dois é a Gillian Flynn. A Gillian Flynn é a minha escritora, eu acho que preferida, no momento, de livros de suspense policial. Então, eu só tenho dois livros dela, que é Lugares do Escuro e Garota Exemplar. Mas tem também Objetos Cortantes e um conto, que é o adulto. Eu não li o adulto, mas eu li o de Objetos Cortantes. E o meu preferido é a Garota Exemplar, seguindo por Lugares do Escuro, terceiro por Objetos Cortantes. Eu gosto muito da escrita da Gillian Flynn. Ela vai trabalhar muito com mulheres, ela vai trabalhar muito com crimes bizarros e essas mulheres investigando. Geralmente, as mulheres, elas não são detetives, elas não são coisas assim, mas elas vão investigar esses casos. Então, Garota Exemplar, a gente tem é O Sumiço, da Amy Duny. Ela desapareceu e ela vai deixando uns diários ali, você vai acompanhando a investigação do sumiço dessa mulher e o marido dela é muito babaca. Então, assim, é um livro assim que você fica, né? Se você já assistiu o filme, então, assim, não vai ter surpresa. Mas se você já assistiu o filme, gente, qual é a assistir esse livro que é surpreendente? É o meu preferido. Foi um dos meus preferidos da vida esse aqui. Eu gostei muito da personagem da Amy. Então, é aqui, não vou falar mais nada, porque eu tenho medo da spoiler, tá? Aqui em Lugares Escuros, a gente tem a Libi Day, que a Libi Day, ela presenciou o massacre da família dela inteira. Então, assim, as duas irmãs mais velhas, mais a mãe dela, foram assassinadas. E todo mundo acha que é o irmão dela, então, o irmão dela faz 25 anos que tá preso. E ela já cresceu, já tá lá na festa dos 30 anos, e ela tá ficando pobre. Então, ela começa a investigar o próprio crime da família dela pra ganhar dinheiro de terceiros, porque ela não quer trabalhar. Ou que ela vai investigar coisas que ela não queria muito, mas ela vai lá e tal. Então, é interessante, gostei. A Jillian Flynn vai trabalhar com personagens principais muito interessantes ali nesses livros, que fazem os livros dela também ser muito interessantes. O próximo livro que eu queria indicar também é No Escuridão da Mente, que vai falar sobre possessões barra esquizofrenia. Aqui a gente tem a Marjorie, de 14 anos, que começou a agir de formal muito esquisita, ter ataques de esquizofrenia, e os remédios não deram muito efeito. Então, o pai dela, que é muito religioso, vai achar que essa menina tá demonia, tá possuída por Satanás. Então, ele vai convidar um padre e um grupo de televisão pra filmar, meio isso, fazer um reality show ali, pra ver a expulsão desse demônio, dessa criança. Aqui vai contar a visão da Mary, que ela tá contando depois que ela cresceu. Então, assim, ela passou tudo isso aqui quando ela devia ter uns 7 anos. E ela já é mais velha, ela já é adulta agora, e ela vai relembrar o que aconteceu quando ela era mais nova. E é muito interessante, eu gostei muito desse livro, que ele vai falar umas coisas muito interessantes sobre possessão, que eu acho muito válido. Outro livro que eu gostaria de falar também é Nova Jaguaruara, do escritor brasileiro também. Então, é uma cidadezinha do Ceará. Coisas esquisitas acontecem nessa cidade. Toda meia-noite, todas as luzes da cidade apagam. Todas as luzes, lanterna, celular, vela, tudo apaga. E quando dá meia-noite e um, tudo volta, né? Os habitantes da cidade já estão acostumados com isso. E um grupo de pesquisadores de energia vão pra essa cidade, tentar colocar energia eólica ali, pesquisar o terreno e tal. Então, eles começam a descobrir um pouco mais a fundo que aquela cidade é um pouco mais do que eles pensavam que era. E esse mistério é um pouco mais a fundo do que pensavam que era. Esse livro me deixou com um cacaço enorme, então eu já vou avisando. Ele é muito curtinho, mas ele, assim, eu fiquei muito feliz desse livro. Então, eu dico ele pra todo mundo porque ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se você tiver um Kindle Unlimited, é muito mais fácil aí pra você ler. E eu gostei muito dele. E é isso aí, gostei desse livro. De bônus, um dos bônus que eu gostaria de falar é um livro jovem adulto que talvez não interesse a todos. Mas, se você for mais jovenzinho, talvez você goste. E talvez, se você gosta de jovens adultos, também funcione. É Os Videntes, que vai contar da Eve. Ela se muda pra Nova York com o tio dela, que ele trabalha num museu de coisas esquisitas. Então, o livro vai se passar na década de 20 e tem toda aquela atmosfera bem legal. E aqui tem um mistério muito macabro de um espírito que é libertado a partir de um tabuleiro de Ouija, né? Aquela coisa bem clichê, bem clássica. Mas é que eu gostei muito desse livro. Ele me deixou um pouquinho apreensiva, né? Com a nuca, com os pelinhos arrepiados. E eu gostei bastante desse livro. Então, se você gosta desse tipo de estilo, eu indico ele. E ele é bem interessantezinho. E tem um fio de cabelo aqui, Jesus. Agora, o bônus supremo que eu gostaria de mostrar pra vocês é o livro A Condessa Sangrenta, que ele é mega filhinho. É o livro com ilustração de Santiago Caruso, escrito pela Alejandra Pizarin. Ele, assim, ele vai contar da Condessa Sangrenta, que foi uma condessa que existiu mesmo. E ela foi a pessoa que inspirou a Bruxa Amada, a Branca de Neve. Então, ela era uma pessoa muito simpática, né? Se você tá vendo aí. E aqui eles vão contar as coisas que ela fazia com as virgens dos vilarejos perto dela. E é um livro totalmente ilustrado. E essa mulher, ela era, tipo, capeta encarnado. Ela fazia coisas horríveis com as meninas. Tipo, se banhava em sangue e tal. Então, aqui, a Alejandra, ela vai contar de uma forma meio que poética os crimes e tem essas ilustrações macabramente bonitas. Então, assim, é macabro, dá medo, mas é bonito. E eu gostei muito, eu gosto muito desse livro. Esse livro é um xodózinho meu. Eu super indico se você gosta desse tipo de tema, desse tipo de coisa. E é lindo pra caramba, gente. De verdade, olha. E é meio agonizante, né? Porque a moça faz umas coisas horríveis com as meninas. Mas... Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Se você já leu um deles que eu indiquei e gostou, escreve ali nos comentários. E se você não leu ou quer ler, escreve ali também. Se você leu e odiou, também escreve. Não tem importância. Aqui é todo mundo livre. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijão pra vocês. E até o vídeo que vem. Tchau. 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 Tchau.